Pinkfong Pinkfong Escolinha do Dino Oi, eu sou o Tiranossauro Rex Rex, está pronto para o seu primeiro dia na escola? Não se preocupe, mamãe. Te vejo depois. Olha só, turma. O nosso amigo novo chegou. É um prazer conhecê-lo. Sou o Sr. Trevor. Olá, Sr. Trevor. Pessoal! Certo, turma. Vamos dar boas-vindas ao nosso novo amigo. Atenção, por favor. Turma! Sr. Trevor, eu vou me apresentar. T-Rex Tiranossauro Rex Quem quer brincar de pega-pega Tiranossauro Rex Serei o melhor Caçador! Vejam os meus dentes e a minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex T de truco lenta os dentes T-Rex T de tamanho imenso T-Rex T de terrível dinossauro T-Rex Tiranossauro Rex Quem quer brincar de pega-pega T-Rex 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 Bem-vindo à escola Dinozinho T-Rex 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 É um prazer conhecê-los!